Grava agora, vai baixo, conta aí como é que foi Agora tá gravando, agora tá gravando Porque o cara vê os númerozinhos bem aqui, ó 6, 7 Passando, né? Sim, conta aí Uma vez Eu fiz um corre do caralho Pra ganhar 20 reais Eu ganhei esses 20 reais Comprei uma droga pra me fumar O miserável do noiado que eu comprei Me vendeu uma fuleiragenzinha Sentei Ajeitei o aciso Botei a porra da pedra em cima Quando eu acendi O desgraçado do outro noiado falou Ó os homens Eu fiquei em dúvida Ou eu jogo ou eu fumo Ou eu jogo ou eu fumo Fumei E a viatura chegando perto eu puxando E chegando perto eu puxando Quando as portas da viatura abriu Eu fiz assim, ó Era a última, senhor Sinto É a última, só É a mesma Pela E aí Pela